no fim da tarde. E aqui no estado tem uma cidade que tem preocupado bastante que é Goianésia, na região central. Segundo o levantamento feito pela Universidade Federal de Goiás, pela UFG, Goianésia é a cidade que tem o maior número de casos proporcional à quantidade de moradores. Vamos ver então os dados aqui de Goianésia, 23 casos confirmados, 52 casos suspeitos da doença e a cidade que tem 69 mil habitantes, a cidade de Goianésia. Então entre as medidas para tentar conter aí o avanço do coronavírus, a prefeitura está obrigando, as pessoas fez um decreto obrigando que as pessoas saiam com máscara e também está monitorando as ruas, o movimento lá nas ruas da cidade com drones, usando os drones aí para alertar as pessoas a realmente ficar em casa e manter o isolamento para tentar reduzir aí esses números.